Posso pedir o que diga a senhora? Tereza Anderson. A primeira vez que eu vim a Serralves foi, de facto, muito especial, porque o Estado ainda não tinha comprado a propriedade, ainda residiam cá o Alexandre Ferreira, o filho de Elfim e Sílvia Ferreira, e havia algum conhecimento de família, eu conheci o meu pai, e portanto eu estava com muito receio enquanto membro de uma comissão instaladora do então chamado Museu Nacional de Arte Moderna em Construção, acho que é assim que está registrado em Diário da República, como receber um parque sem fazer a transição do proprietário. Eu tinha essa vontade muito grande, mas os proprietários não queriam que ninguém entrasse na propriedade antes da compra ser feita. Mas foi aberta essa exceção. e foi um domingo que vim cá com o Alexandre Ferreira e ele mostrou-me tudo, mostrou-me a casa toda, contou-me histórias muito pessoais da família e mostrou-me a casa. A casa já estava vazia. Ainda me recordo que no chão, a certa altura encontrei um saquinho de alfazena verde e tinha caído numa mala, uma coisa qualquer, e ele me metiu ao bolso. E me metiu ao bolso, mas ele mostrou-me a casa toda e levou-me ao cofre. E no cofre da casa estavam imensos desenhos, plantas de arquitetura. E eu achei que eram da casa, daqui. Depois não eram. Eram desenhos dos projetos de Elfim Ferreira em Lisboa, na Avenida Cidónio Pais. Muito interessantes, que aliás entreguei ao professor Alexandre Alves Costa da Faculdade de Arquitetura, mais tarde, falando em direcção, e portanto devem estar no arquivo da Faculdade de Arquitetura, atualmente, portanto eram projetos de Elfim Ferreira. E portanto tive esse privilégio de passear com ele no parque. Ele descreveu umas pessoas todas que trabalhavam no parque. Eles tinham um delegado também chamado Elfim, que era afilhado do senhor Elfim Ferreira. Aliás, era o senhor Elfim Soares, chamava-se ele. E eu fiquei depois com o contacto com esse encarregado, com esse responsável. E foi muito interessante, porque mais tarde os jardineiros contaram que tinham sabido que eu vinha cá. E portanto estava tudo naquela expectativa de ganhar. Eu agora já não tenho bem preciso se foi nesse dia ou se foi depois no dia. Acho que é o dia em que viemos todos e que eu me lembro ainda hoje dos sapatos que trazia vestidos e uma capa de chuva. Era de inverno. E vim com os outros membros da Comissão Estudadora. Já é depois desta visita privada, digamos, com o Alexandre Ferreira. E depois já é o dia em que vim com a Comissão Estudadora. Portanto eu vou voltar atrás. Vou voltar atrás dessas memórias do Alexandre Ferreira. Há um sítio muito particular onde ele quis me levar que era um laranjal que ele tinha plantado em memória do seu filho que tinha morrido num terrível acidente de automóvel no Brasil. E o filho tinha-lhe dito pouco antes de morrer que gostava de ver um laranjal naquele sítio. Por acaso era um carvalhal. E ele contou-me. Tinha deitado abaixo os carvalhares para plantar o laranjal em memória do seu filho. O laranjal já lá não está, mas as laranjeiras continuam encerradas. Mas fico sempre muito impressionada por isso. E essa transmissão dele que não me conhecia de sítio nenhum e se calhar me confiava algo mais sagrado da vida dele. E quase que a pedir-me. E eu, enfim, quando cá estive lá já o mantém. Mas depois foi construído um museu. E enfim, tudo se transforma. Mas, portanto, foi uma viagem, um percurso extraordinário, entrar nos quartos de banho. Lembro-me sempre da grade, na casa. E depois o percurso pelo parque. Eu nunca tinha entrado. Eu só conhecia o parque de passar no autocarro, que era um autocarro de dois andares, e de ver de cima, porque sabia-se que era uma propriedade muito protegida e inacessível. Eu tinha trabalhado no plano diretor do Porto, da cidade do Porto, e quis muito entrar na propriedade. E não consegui. A Teresa nasceu no Porto? Eu nasci no Porto. E que imagem é que foi tendo de serra-los até entrar? Ai, tinha uma imagem extraordinária. Eu tinha uma tia que tinha um escritório dos anos 60, 70, aqui na Rua de Serralos. E vinha com a minha mãe. Vinha com a minha mãe, vinhamos ao Porto, eu vivia na granja, vinhamos ao Porto, e às vezes íamos visitar a Tia Maria Eugénia, lá ao escritório. E a minha mãe passava e dizia isto é uma casa muito feia que está aqui. Quando passávamos à frente da casa de Serralos. E era esta imagem que eu tinha da minha mãe dizer que era uma casa muito feia. Pois houve um dia extraordinário aqui. O que é que começava por fora para além de ser uma casa feia? Não sei. Eu não me privava, não era propriamente. Sei que houve um dia extraordinário em que o Nureyev e a Margot Fontaine vieram ao Porto e soube-se do Porto que vieram a Serralos. Isto pode já estar um bocadinho misturado. E eles vieram a Serralos em visita privada, ou já não sei qual será a circunstância, mas haveria uma tenda e por causa da tenda as azálias tinham precocemente florido. Enfim, eram dois apontamentos que eu tinha sobre esta propriedade, não tinha mais nenhum. E essa história como é que passou? Anos 60, eles estiveram no Porto a dançar, julgo que no Coliseu, provavelmente. E eu não vi, não fui assistir ao espetáculo, era muito miúda, mas foi uma, foi um grande acontecimento, a Margot Fontaine e eu durei a vir ao Porto. Extraordinário. E virem a Serralos? Terão vindo, portanto, eu podia terão vindo a Serralos e porque estou em este demório e que houve uma coisa extraordinária que tinham posto uma tenda e as azálias floriram antes do tempo. Não faço ideia onde puseram a tenda, não faço ideia o que é que foi, mas se é verdade ou não é, é uma memória que eu tenho. Seja como for, é uma memória que eu tenho. Eu não tenho mais memórias, tenho que passar com a minha mãe e a minha mãe dizer que isto é uma casa muito feia. A Teresa fez a sua formação aqui? Polícia Carolina Micaelias nos anos 70, 60, 70. E depois falaste aqui o que é que é que é que é? Depois fui estudar para o Instituto Superior de Agronomia. E depois voltei para aqui? Não voltei bem. Eu quando vim para Serralos estava a viver em Lisboa. Estava a viver em Lisboa. Vim em Lisboa e vim e vim. Eu vim para Serralos por uma coincidência. Mas antes de Serralos estava aqui implicada? Estive implicada no plano diretor municipal do Porto e nos trabalhos da EDP. na Barragem de Costuma. Como é que ficou implicada nesses dois projetos? Por relações profissionais. Professor Duarte Castelo Branco e o arquiteto João Archer na EDP. E eu tinha vindo dos Estados Unidos, não tinha trabalho. Não havia trabalho, porque o FMI estava em Portugal, apesar de eu ir com um curso dos Estados Unidos que ninguém tinha, mas não havia trabalho em Portugal. 82, 84, o FMI estava em Portugal nessa altura. E, portanto, eram tempos muito difíceis, mas eu tinha feito uma aposta de vir em Lisboa e achei que ia trabalhar em Lisboa, mas não havia trabalho em Lisboa e, portanto, agarrei trabalho no Porto, com os conhecimentos que tinha aqui da cidade, no fundo, porque era muito difícil, não havia trabalho. Já agora, você está existindo nos Estados Unidos de Zona? Existi por várias vezes nos Estados Unidos. Primeiro fui-te a fazer o liceu nos Estados Unidos em 1974. Digo sempre que cheguei aos Estados Unidos no dia em que o Nixon resignou. Portanto, um dia histórico depois do escândalo Watergate. e tive um ano a frequentar o liceu americano. Fiz o 12º ano nos Estados Unidos com a bolsa de estudo do programa IFS, então chamado American Field Service. E foi a primeira vez que estive nos Estados Unidos. Foi importantíssimo para toda a minha formação e para aquilo que eu fiz mais tarde em Serrales. E depois voltei para fazer o mestrado em 82, 84. Portanto, antes de ir para Serrales. Mestrado em arquitetura e paisagista na Universidade de Massachusetts, na América do Norte. Nova Inglaterra. E depois do mestrado regressa a Lisboa, achando que traziam como todo o portátil e tudo, imagino. Portanto, achei que ter trabalho não havia. Não havia trabalho. O Ossuário não era em trabalho? Não, mas conhecia todos e a todos fui a bater. Jorge Gonçalo Revertel, o Dono Iver Barreto, conhecia toda essa gente. Não havia. Não era possível. Eram uns tempos muito difíceis, estemos antes dados à União Europeia e, portanto, tive que me agarrar e, portanto, vinha a Lisboa-Porto, Lisboa-Porto, Lisboa-Porto. Mas também foi por essa ligação que eu tive ao Porto que era conhecida na cidade para me chamarem. Portanto, eu estava a fazer os trabalhos da barragem de Costuma, a recuperação da paisagem em Costuma, foi quando estavam a fazer a construção da barragem propriamente dita. Estava implicada nesse trabalho no plano diretor de Porto. Portanto, eram trabalhos com visibilidade e que, enfim, deu uma inserção na cidade extraordinária. Enfim, fiquei sempre muito ligada por causa dei aulas na Cooperativa Árvore também. Dei aulas na Árvore. Dei aulas na Cooperativa Árvore. O senhor diretor de Porto na altura, há alguma relação? Fortíssima. Fortíssima. Por isso eu queria vir ver, mas nunca consegui. Portanto, isto era conhecido como o casal de Santa Maria. Havia processos em cima da mesa do professor Duarte Castelo Branco em São Roque da Lameira, que era onde funcionava o gabinete de planeamento urbanístico. Isto temos em 84, 85. Havia dossiês e dossiês do processo da Quinta de Santa Maria, que era assim chamado de Serralos na altura. Porque era o nome que a família de Alfin Ferreira lhe deu. Havia uma imagem de Santa Maria na capela. E, portanto, ele chamava-lhe a Quinta de Santa Maria. E era o nome que a família dava. Porque para a família de Ivisel era a Quinta de Lordelo. Serralos é o nome que eu propus. Porque era uma propriedade grande e havia a intenção de urbanizar a propriedade. Eu soube assim da mesa já com propósito. Eu não me recordo do processo em si. Recordo-me que era... Eu sabia que era algo que eu via. Não tínhamos as fotografias aéreas que temos hoje, mas já havia. E, portanto, eu estudava a cidade através de uma fotografia aérea dos anos 70 e esta propriedade aparecia muito evidente. Portanto, assim como me interessei pelas outras propriedades, pelas outras quintas do Porto, interessei-me por esta e conhecia-te praticamente todas. Algumas já desapareceram, já não existem, e esta nunca conseguia entrar. Precisamente porque havia uma expectativa da família, já eram os herdeiros, portanto, isto era um grande património. Tínhamos vivido o preque, eles tinham tido muitas ameaças para a ocupação da Quinta, nos anos 70. e, portanto, eles tinham cães ferozes cá dentro, os muros estavam todos, tinham todos vidros em cima, estava armado o parque, porque havia essa ameaça da ocupação. De quais? Estamos a seguir ao 25 de Abril. Tanta ocupação... Mas eu tenho a ideia que havia. Não, havia, mas eu não sei relacionar, eu não sei relacionar o crescimento dos bairros com destinos encostados aos muros de Serralves com essa ocupação. Não sei relacionar, julgo que são coisas distintas, julgo que são coisas distintas, mas não tenho essa história. Há alguma pressão política nessa altura? Há. Há uma pressão política e, portanto, o professor Duarte Castelo Branco era presidente da Câmara Alvalada e era... Alvalada. No sentido da ocupação? Ah, não, não sei. Isso é anterior a eu conhecer Serralves, não é? E no sentido da urbanização? Isso mais tarde, eu não me recordo, eu lembro-me de ver os processos em cima da mesa, mas eu tenho ideia que o que se dizia era que o Boa Vista tinha pretensões a comprar o clube de futebol de Boa Vista, tinha pretensões de comprar a quinta e até via o cenário da urbanização desta parte do Mata 7 e manter o parque. Julgo que era isto que estava em cima da mesa, mas eu teria que investigar. A Fernanda é uma investigadora, uma historiadora, porque não se sabe como a gente gosta de falar isso, mas é a memória que eu tenho do que se dizia. Podem ser pistas para fazer investigação, mas eu não posso. não é só isso, eu propusei também a perceção e a forma como condicionou depois as decisões, não é? Sim. E a verdade é que, de repente, quando falamos aqui do 25 de Rio, faz-se assim uma neve uma razão existente. Está para investigar. Essa memória é uma coisa divertida, não é? Portanto, raras vezes conseguimos ter uma caracterização mais fina da protagonização, quer no sentido da opção, quer no sentido da organização. Porque ao Boa Vista era a ligação do Valentim Loureiro a... Não, isso não o vi, não. Acho que era esta parte, ser um condomínio, se calhar, ou qualquer coisa assim, ou não sei. Não sei, não sei, não sei. Na ótica da Câmara do Porto, sendo que, evidentemente, estamos em um período ainda de crescimento, na reflexão mais teórica sobre as questões dos projetos municipais, etc., qual era a leitura que existia e que a Teresa tinha relativamente ao que podia acontecer neste espaço? Ele foi... Eu trabalhei, sobretudo, a estrutura ecológica, o verde contínuo da cidade do Porto. Foi uma das tarefas que me entregaram. E nesse processo eu sabia que para o desenhar eu tinha que me apoiar naquelas estruturas ordenadas, as chamadas quintas do Porto. Porque o Porto, embora sendo uma cidade muito pequena, era conhecido como uma cidade de quintas e isto extravasa os seus limites. Isto aplica-se à Vila Nova de Gaia, à Maia, se calhar, sobretudo, Maia e Vila Nova de Gaia. E, portanto, era fundamental porque eram estruturas grandes, como a Quinta da Perlada, a Quinta de Vilar de Allan, enfim, várias quintas. E Serrales era a última quinta construída no Porto. Mas, na altura, não tinha percepção disso. Eu só me percebi que esta é a última quinta de recreio construída no Porto mais tarde, já quando venho para Serrales. Tinha a missão do Verde Coutinho em 1980? 84, 85. Não era propriamente bem assim tão comum? Não era uma figura. Não, essa figura não existia ainda. Havia já a Reserva Ecológica Nacional e, portanto, eu apoiei-me no conceito da Reserva Ecológica Nacional, mas com uma visão do património cultural também. E, por freguesias ou por uniões de freguesias, por conjuntos de freguesias, melhor dito, definia, em função das bacias hidrográficas do Porto, todas essas áreas que iam ser preservadas. Eu trabalhei só dois anos e meio no plano diretor do Porto. Mas que inspiração é que trazia? Porque não havia proponimento das competências técnicas em Portugal nessas áreas? Tinha trabalhado nos Estados Unidos, tinha sido aluna do professor Júlio Favos, também, enfim, venho de uma escola de arquitetura paisa-estrata em Portugal, em que temos a figura da Caldeira Cabral e a Ribeiro Teguella, José António Fiana Barreto e Líder Araújo. E, portanto, essa era a nossa formação. Claro que a REN não era nem a Reserva Ecológica Nacional, não era propriamente um conceito urbano, era mais fora da cidade. Mas eu agarrei-me conceito para delinear uma Reserva Ecológica Nacional que seria uma estrutura verde. O que acontece é que, uns anos mais tarde, era ministro do Planeamento Valente Oliveira, também foi um homem com um protagonismo importante em Serralves, e o Luís Valente Oliveira foi tomado à decisão porque Lisboa não tinha Reserva Ecológica Nacional e ele veio um dia à Câmara Municipal de Porto anunciar que também é retirada essa condicionante à cidade de Porto e, portanto, toda a minha estrutura, toda a minha proposta de verde contínuo para a cidade de Porto ficou sem suporte legal. É uma dor que eu tenho na minha vida profissional. Mas é uma que eu tenho. Portanto, o verde contínuo da cidade acabou num conjunto pontuado de apontamentos entre eles que estavam a Serralves. Na ótica da Câmara de Porto havia alguma orientação nesse sentido? Não. O professor Duarte Castelo Branco tinha uma... Desenvolvia um trabalho de equipa extraordinária com uma confiança ilimitada nas pessoas que chamava para a sua equipa. Eu avanço com uma proposta e digo-lhe que vou começar a trabalhar a partir das freguesias e ele aceita a metodologia e aceita o trabalho e aceita e integra-o na proposta na primeira proposta de plano. Não tínhamos nenhum exemplo em Portugal? Não lhe sei dizer ou não lhe sei dizer? O Urbano se calhar... O plano diretor de Lisboa era o que estava em vigor na altura era um plano diretor dos anos 60 e agora de repente gostou de lembrar. Sim, não tinha zonas verdes mas não naquela lógica do contínuo ainda. acho que acho que o não é o verde o escudo dos verdes de Lisboa e isso é o revertel já que dá o fim de isso. É não, o Porto era muito interessante desde esse ponto de vista aqui todo o valde de Lordelo todo o valde da Ribeira da Granja era uma estrutura fundamental e que hoje está mais ou menos implementada mas quer dizer o potencial era enorme e claro que foi sendo urbanizado deixou de ter a força deixou de ser reserva ecológica nacional nunca chegou a ser porque o plano não chegou a ser publicado foi revisto e portanto foi limpo de reserva ecológica nacional são coisas que acontecem. É, 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 é então mas não se de qualquer maneira não se o desenho do casal de Garcia era um ponto de interesse Sim, a Quinta de Santa Maria o Casal de Santa Maria o Casal de Santa Maria era assim que era chamado Casal de Santa Maria ou Quinta de Santa Maria apareciam as duas as insinuações. Então dois anos no banho sim dois anos e de repente como é que surgeste quando é que soube que eu fazer qualquer coisa com você? Olha, eu tinha montado um ateliê em Lisboa com a Cristina Castelo Branco filha do professor Eduardo Castelo Branco tinha montado um ateliê com ela e tínhamos terminado uns projetos final do ano e é dia 2 de janeiro imagino que 88 87, 88 e tínhamos os estiradores eram forrados papel cenário eu tinha mudado papel cenário tínhamos acabado uns projetos estava muito sujo tinha mudado estava a varrer com a escova grande exatamente e toca o telefone primeiro telefone o tema do ano pode ler e do outro lado dizem vai falar a senhora secretária de Estado da Cultura e eu digo ah isto é aquela olha isto é aquela Teresa Gouveia pôs bem pé pôs bem pé no telefone para atender o telefone a senhora de Estado da Cultura Teresa Gouveia e ela faz-me o convite para fazer parte da comissão instaladora eu fiquei disse olha vou pensar nem sabia porque eu no dia de cá tinha entrado e disse-lhe nunca entrei não conheço mas pronto estou ao serviço com certeza e depois estivemos ali dois meses antes da compra da propriedade a prepararmos a comissão instaladora que era constituída pelo Fernando Pernes professor Fernando Pernes que era o homem que tinha começado o museu de arte moderna no museu Soares dos Reis e portanto era incontornável uma vez tinham destinado isto a ser o museu nacional de arte moderna aqui o que é que a gente sabia da história antes de 1913? do museu Soares dos Reis sabia pouco não sabia nada não sabia nada nessa altura já me tinha desligado o plano do Porto nessa altura já não estava ligado ao plano do Porto e já tinha ido dar aulas para o Instituto de Agronomia em Lisboa portanto estava menos em Lisboa estava a conseguir aproximar-me tinha ido trabalhar como assistente para o Instituto de Agronomia não é portanto por aí a minha vida profissional mudou um bocadinho e abri ateliê e isso e portanto não sabia nada e portanto encontramos ela faz uma reunião connosco a Comissão Estadual era constituída pelo Fernando Pernes chamado professor Fernando Pernes um homem extraordinário uma inteligência e uma cultura raras não com sentido muito prático mas conceptualmente muito à frente e depois havia um político de serviço digamos assim que eu recordo com muita grata memória o senhor Jorge Arous que era vice-gurador civil de Porto na altura era vice-gurador civil de Carlos Brito e ele era vice-gurador civil e portanto fomos estes três pessoas que nunca nos tínhamos encontrado que fomos convidados para fazer a Comissão Estadual do Museu Nacional da Arte Moderna e a Comissão Estadual foi na Avenida da República e depois viemos para o Porto e eu recordo melhor o que ela disse mais tarde nós portanto o grande empenho nessa reunião foi que nós conseguíssemos vir a Serralves antes de e depois só eu é conseguir vir antes e depois marcou-se o dia da entrega da Chá não nenhum conhecia portanto eu consegui este domingo não me recordo mas vai-lhe perguntar a ela mas é de facto uma decisão notável da parte dela enquanto Secretária de Estado da Cultura é uma decisão dela eu tenho que ver com o Paulo Valada tenho que ver com o João Marcos Pinto não nessa altura ainda ela é que vai depois chamar João Marcos Pinto mas talvez não sei não sei mas ela saberá isso não é eu era membro da Comissão Estadual eu tinha 29 anos Fernanda era uma miúda e portanto estava aflitíssima se eu seria capaz de desempenhar aquelas funções e para que era percebia que era para o parque porque era arquiteta paisagista mas sabe que depois aquilo a ideia era fazer um museu nacional de arte moderna era uma descentralização uma decisão governamental de fazer um museu nacional de arte moderna no Porto um gesto extraordinário incrível nos anos 80 sim sim fortíssima forte 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 mas havia várias figuras havia várias figuras o Fernando Pernas era uma delas o António Rocha Melo estava a querer lembrar mas temo não ser justa temo não ser justa eu não conhecia o meio dessa altura não é mas sei que estas duas pessoas havia um arquiteto da EDP com quem eu trabalhava pessoa muito discreta o arquiteto Nunes da Almeida mas portanto havia várias pessoas que se mobilizaram para esta causa não é se eles querem começar com o museu nacional para a Tentorania porquê que vão buscar o parque o parque porque era a propriedade que estava disponível e foi foi Teresa Gouveia sei que houve pessoas que falaram à Teresa Gouveia em mim que nós nos conhecíamos e sei que foram pessoas aqui do Porto que Otávio Lixefilgueiras que estava muito ligado e que eu conhecia através do plano diretor do Porto o arquiteto que era professor da Faculdade de Arquitetura um homem notável fez agora 100 anos foi agora comemorado o seu centenário recentemente o próprio Eduardo Castelo Branco é que enfim terão feito chegar o meu nome à Teresa Gouveia e e é de admitir que na cabeça dela está quer dizer uma enunciada que é integrador do parque do museu sim sim ela percebeu mas depois de perceber não tinha um problema com um parque enorme que há que acrescentar aos custos e e eu nessa reunião estava-me a perguntar com a Teresa Gouveia eu já lhe digo uma coisa a ela eu já tinha visitado de Serralves quando fazemos essa reunião eu já tinha tido essa visita especialíssima com o Alexandre Ferreira e tinha visto os que já tinha sido convidada? não já já tinha sido convidada antes de ir à reunião portanto estamos este telefonema eu consigo eu peço logo para entrar em Serralves o que a Teresa Gouveia tenta eles dizem sempre que não e depois eu venho com o Alexandre Ferreira não é? portanto ele sabia quem eu era sabia quem era o meu pai não sei pronto e devia ter esta preocupação da quinta de entregar a quinta também percebeu que eu ia ser a tomadora da quinta digamos assim e portanto por isso mandei-te repare porque ele me vir eu não descia de sítio nenhum ele vai e leva-me àquele sítio era o único filho dele e uma filha também que morre uma coisa muito ele tinha três irmãs portanto ele era o Alexandre Ferreira não é? portanto o Alex é impressionante já lá vão mais de 40 anos nisto tudo não é? portanto e portanto a Teresa Gouveia não não nos conhecíamos mas quando eu vou à primeira reunião com ela agora que me estou a lembrar eu lhe digo-lhe uma coisa muito importante é preciso manter os jardineiros para a continuidade da quinta porque se ficam sem jardineiros e há um casal há dois casais a viver cá dentro que eram o José Pinto e a Margarida e o Sr. Júlio e a Teresinha aqui embaixo e eles estavam a compra do Estado comprava-se sem órgãos nenhum sem ninguém cá dentro e ela disse mas isso é uma condição para o Estado comprar é não ter nenhum encargo e eu disse pois mas olha mas no dia seguinte aquilo vai retroceder tudo brutalmente se ficar sem os jardineiros e sem os cães porque está rodeado de um bairro clandestino em instantes dos programas PER está rodeado de um bairro clandestino e quem mantém a segurança e permite que a propriedade não seja invadida são estes dois casais aqui residentes e este casal que havia aqui embaixo era gente difícil os pais da Luzia que trabalha na fundação a Teresinha e o Júlio e conheciam toda a gente lá fora as pessoas de fora vinham cá comprar-lhes produtos mas eles controlavam portanto saindo eles era a ruptura completa da gestão deste ecossistema e eu sabia da importância que era eles manterem-se cá e assim foi e portanto aquilo a assinatura acho que foi no governo civil acho que foi no governo civil e não tive presente e acho que na altura apenas falaram e portanto quando nós entramos mais ou menos houve um fechar de olhos e os dois casais mantiveram-se cá dentro e os cães também embora pois houve uma história tristíssima já não sei se havia um casal de cães eram muitos cães eram cães a mais e a família e a família Ferreira tem uma quinta ainda quinta dos frades na régua na régua no pinhão ou em Irbamar agora não sei e eles e um dos cães decide-se que vai só que era um cão e uma cadela e o cão ou a cadela morreram no dia seguinte depois temos tirado outro cão porque é sempre com esta tristeza também e portanto sempre tivemos onde agora está a casa de Manuel de Oliveira eram os canis dos cães era o Zé Pinto que tomava a conta dos cães e era importante ficarmos com a pessoa que tinha a confiança dos cães esse tal senhor Delfim Soares que era afilhado do Delfim Ferreira que era o encarregado do Alexandre Ferreira das irmãs era um homem de confiança afilhado do pai portanto que trabalhava na Rua do Bulhão que era onde eram os sete das empresas do Delfim Ferreira naquele edifício fantástico esse homem é que foi fazendo a ligação e sabe uma coisa extraordinária eles também eram donos do hotel Infante Sagres e portanto todos os produtos da horta aqui iam para o hotel Infante Sagres que pagava eu durante um ano continuei com esse sistema o parque sobeu ao público um ano e meio depois mas eu quis manter tudo porque era a maneira de manter portanto a Teresinha continuou a vender produtos aqui embaixo e lá em cima o senhor Augusto que era o encarregado dos jardineiros o senhor Augusto Soares continuou com os Moreiras com o José Pinto a fazer as batatas tudo e ir tudo durante um ano e continuava a funcionar a costaneira que era o livro onde se assentava tantos aqueles batatas tant isto e foi a maneira de fazermos a transição porque entretanto fiz a primeira intervenção de contenção da degradação do parque mas portanto fui mantendo aquilo que eles sabiam fazer e que estavam a fazer manteve-se quando entrou aqui quer com a visita com Alexandre quer depois da assinatura e da finalização de funções que eu vou sim uma coisa extraordinária extraordinária mas não foi uma visita leve porque eu estive sempre muito condicionada pela responsabilidade que me entregavam ia-me assustando cada vez mais à medida que via e apercebia-me do valor que isto tinha a minha passagem para os Estados Unidos é claramente muito importante para eu perceber que isto era diferente imediatamente que era um parque diferente não era uma quinta do Porto que eu estava aqui a ver e... alterou a imaginação que tinha plantada na cama de imaginar-se não depois depois fui para os Estados Unidos no verão seguido fui passando alterou quer dizer enquanto esteve fora dos luzes não tinha nenhuma imaginação sobre que isto tinha a ser não não tinha isto era realmente a família isto era muito fechado quer dizer tiveram que se defender era muito património tinham apanhado o 25 de Abril as nacionalizações tudo isso as expropriações enfim não sei bem a história da família Ferreira mas tinha sido surpreendeu-me brutalmente a Alameda das Liquidambas a Alameda das Liquidambas foi uma... era assim? era já era aquela era aquela precial cobaça não é? já era uma coisa na altura não apercebi não fiz essa comparação com a Alcobaça faça-o posteriormente mas sim foi sem dúvida nenhuma por exemplo quando fui para ali fora foi impressionante e depois fiquei muito marcada pelo encontro com o Laranjal não é? como pode imaginar é onde está aquele pinheiro Mancinor o pinheiro que ainda está era aí o Laranjal portanto junto ao museu portanto depois foi o projeto Comres da Silva que alterou todo esse espaço estava bem cuidado? sim estava tudo cuidado mas numa lógica de quinta que produzia para o tal de Vandes Salles esta parte de baixo era tudo gestão da Teresinha do Sr. Júlio que vivia aqui com os quatro filhos e portanto eles é que faziam a gestão da parte do Mata 7 e a parte lá em cima era tudo comandado pelo Sr. Augusto Soares e depois havia outra pessoa na casa fundamental que tomava conta da casa que era o mordomo o Sr. Martinho o Sr. Martinho foi a pessoa que me entregou as chaves da casa no dia em que portanto depois a Comissão Estaduladora viemos pela primeira vez à casa todos juntos eu já a conhecia portanto os três e vinha também a Manuela Barbosa e a Eteline Rosas porque o Fernando Pernos pôs logo como condição entre essas duas colaboradoras portanto a Eteline Rosas foi uma pessoa fulcral na história deste museu ela tinha trabalhado no Museu de Arte de Medera de São Paulo e também já trabalhava com a coleção em Serralves no Soares dos Reis e foi uma pessoa fulcral fulcral o seu grado de exigência enfim tudo isso e a Manuela Barbosa que depois foi até enfim iniciadora dos programas educativos toda essa parte mas que eram pessoas da confiança do Fernando Pernos e foi as duas primeiras pessoas que vieram trabalhar para Serralves a Eteline creio que sim a Manuela não a Manuela não e e saiu tudo de Soares dos Reis e veio para cá eu transportei a cabeça de Santa Rita Pintor no dia em que a coleção veio de Soares dos Reis para cá eu era comissão instaladora eu era o parque mas era mais do que o parque assinava os cheques não é? assinava os cheques com o Jorge Arugio do que fosse preciso seguros disto as coisas todas foi uma aprendizagem foi um privilégio enorme que eu tive portanto portanto só só devolvi um pouco a Serralves daquilo que Serralves me deu como oportunidade da minha vida e o mas isso foi incrível porque chegaram as camionetes a Etelina que tinha montado o sistema das grades para colocar os quadros repara ninguém sabia disto em Portugal não é? e e então quando chegaram eu peguei na cabeça de Santa Rita Pintor e transportei-a essa obra já não está cá mas essa era a obra emblemática para começar está no Museu de Chiado mas ela veio para cá porque o compromisso político que havia era que a coleção do Museu Nacional da arte moderna começava com a cabeça de Santa Rita Pintor isto ficou decidido assim depois é que se mudou já no tempo do jogo com o João Marcos Pinto ou talvez com o Gomes de Pinho muda e passa a ser a partir dos anos 60 a coleção portuguesa a coleção do Estado está aqui a partir dos anos 60 não sei bem definir isso mas isto foi realmente extraordinário a forma como este projeto foi concebido foi de uma visão política cultural ambiental económica de uma de uma clarividência e de uma oportunidade rara sim Tereza Gouveia e eu ao bocado dizia-lhe que foi muito difícil fazer a fundação nós viemos como comissão instaladora por seis meses estivemos ano e meio à espera que houvesse a fundação a fundação depois foi mais difícil de constituir o chefe de gabinete da Tereza Gouveia era o António Monsaraz foi uma pessoa fundamental neste processo e era diretor regional da cultura João Diogo Alpendorada que depois veio a substituir o Jorge Araújo na comissão instaladora porque o Jorge Araújo foi para diretor do Hospital de São João e o lugar dele foi ocupado pelo João Diogo Alpendorada porque também a comissão instaladora durou um ano e meio em vez de durar o tal meio ano durou um ano e meio e como foi não foi fácil o processo e a certa altura a comissão instaladora começou a estar muito envolvida na criação da fundação também indiretamente porque tínhamos que receber os fundadores tínhamos que trazer mostrar nunca me esqueço o senhor Macedo Silva João Macedo Silva fazer-me perguntas sobre os custos do parque mas perguntas a sério fiquei encantada porque eu me esqueço o gosto que foi por essa reunião porque ele estava verdadeiramente interessado em saber o que era o processo teve a tarde inteira tirou-te do seu tempo e veio para assumiu assumia dessa forma fazer perguntas básicas de gestão quanto eram as receitas quantas luzes entravam como é que era e portanto a gestão económica da propriedade e eu lembro que fiz uns relatórios todos para eles enfim e houve um dia que o Fernando Guedes da Sogrape convidou todos os potenciais mecenos industriais aqui do norte sobretudo mas do país todo Tereza Gouveia Tereza Gouveia com muita gente a apoiá-la pronto e o João Marcos Pinto aí tem um papel eu julgo que eles eram amigos de longa data portanto ele tem um papel fundamental sempre discreto mas também sabia o que andava não é? discreto sempre discreto mas sabia o que andava e muito ciente das opções que fazia estou convencida aconselhava-se muito o Bonavá Chamelo era uma pessoa para ele de sua grande confiança e grande conselheiro mas eu estava a contar na honra de Azevedo que era a propriedade da Sogrape Fernando Guedes e a Mafalda Guedes recebem todos os potenciais empresários mecenas para a constituição da fundação os fundadores e há um discurso portanto há um grande jantar estamos todos em pé a Comissão Estudadora é convidada eu estava só a assistir não é? aquilo tudo a beber cada palavra quem fez o discurso conceptual foi o Luís Santos Ferro da Fundação Luso-Americana para o Desenvolvimento e depois a Teresa Gouveia falou Fernando Guedes falou Teresa Gouveia falou não sei se mais alguém falou mas a Teresa Gouveia disse uma frase estrutural de todo este projeto que eu retivo sempre que este era um projeto que o governo pretendia fazer para juntar a criatividade dos artistas e dos empresários eu achei isto uma coisa extraordinária Fernanda que me tinha lembrado tal coisa portanto potenciar criatividades os empresários ou seja são muito criativos os artistas são muito criativos e portanto esta junção de criatividade trará uma nova criatividade que precisamos e por isso é que eu digo que isto tem tudo uma visão extraordinária mesmo a coragem de comprar uma quinta com 18 hectares no meio de uma cidade é naquela altura ela naquela altura também teve ali uma opção muito difícil entre entre no Algarve e Tibens e comprou para o governo português Tibens foi um gesto extraordinário da parte dela ela só tinha dinheiro para X e portanto tinha que muito difícil dificílimos pobreza máxima não é? tínhamos recebido 700 mil portugueses que retornaram a Portugal tínhamos o fim de uma guerra colonial portanto isto é num atrevimento e de uma capacidade de mobilização e de uma visão de uma visão empresarial portanto por isso é que isto tem uma visão económica é impressionante eu acho que enfim estes momentos fundacionais são assim mas portanto perdeu-se se calhar muita coisa mas mas foi extraordinário eu lembro-me eu estou a ver estou-nos a ver todos não é? em em na honra de azevedo em Barcelos é impressionante enquanto teve nesses primeiros meses da Comissão Esteladora isto foi suscitando muita curiosidade muita curiosidade nós abrimos da comunidade da comunidade da comunidade da comunidade da artística tudo portanto nós abrimos portanto a Comissão Esteladora é que abre cerrá-los ao público a Comissão Esteladora entra a Comissão Esteladora entra em fevereiro e em maio estamos a abrir no final de maio estamos a abrir ao público a casa o jardim não o jardim ficou fechado ao público continuávamos a fazer batatas para o hotel de infantes sagres tentávamos a fazer a transição a transição de uma casa vazia sem móveis não é a mesma coisa que a transição abriu a casa ao público para apresentar as primeiras exposições foram as primeiras exposições havia uma foi uma exposição não foi logo a exposição da Vieira da Silva foi era uma mochão muito bonita sobre Viena sobre a Viena de 1900 já não me lembro curioso já não me lembro das exposições da casa foi uma inauguração com o primeiro-ministro Cavaco Silva fui eu que organizei o cocktail imagino o meu atrevimento tinha que fazer tudo tínhamos que fazer tudo criar seguros criar a segurança ensinar a empresa de segurança abriu-se nesse dia não sei quantos de maio que se abriu ao público e no dia seguinte era sábado ou era domingo não sei eu estava cá às nove da manhã a receber os seguranças para lhes dizer como é que era o que é que tinham responsabilidade brutal responsabilidade brutal 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 e quem é que apareceu por aí acolhido como é que a vizinhança tem gente há várias vizinhanças para mim a vizinhança mais extraordinária são as escolas porque há duas escolas encostadas a serrá-las uma escola pública a escola Leonardo de Coimbra e a escola francesa e um dia a escola Leonardo de Coimbra os alunos sabiam que esta hora era do estado e lembraram-se a hora do recreio de entrar para dentro da quinta pelo muro estava fechado mas o muro era muito baixo tinha os vidros por cima mas nós tínhamos partido os vidros porque não era possível o estado ter uma propriedade com vidros era proibido por lei mas de qualquer maneira e portanto embora toda a gente estivesse contra mim eu tinha mandado os jardineiros partirem os vidros porque se acontecesse alguma coisa era muito grave quando era privado era uma coisa e à noite as pessoas sabiam que os cães estavam ao sul e os cães eram frozes, frozes, frozes e os cães de baixo não se misturavam com os cães de cima portanto estava completamente ritualizado e as crianças entraram Zó Fernanda a monte não lhe vou dizer centenas mas eram dezenas e dezenas eram duas centenas pai de crianças invadiram o parque a quinta invadiram eu estava cá eu podia não estar mas estava cá e começam-me a chamar e eu vou e eu tenho uma reação um bocadinho estranha porque digo aos jardineiros trago-as enxadas mas não é para bater mas trago-as enxadas que era para lhes dar alguma não é? homens armados trago-as enxadas mas cuidado com elas não é para bater em ninguém e vamos e os miúdos já estão todos no lago imagina e o lago não tinha proteção se os miúdos que iam ao lago o que é que podia acontecer e os miúdos andavam todos pelo queixo eram todos mais baixos que eles eu vi um pau agarrei o pau e depois agora agora eles lá se calaram e eu disse o que é que vocês querem? e começam olha a mulher do conde a mulher do conde eu não percebi o que era a mulher do conde sabe o que era a mulher do conde? porque isto era a quinda do conde para eles o conde de Vizela era a quinda do conde que era como era conhecida por isso é que há muitos públicos e portanto eu era a mulher do conde eu senti-me com o condessa por dois segundos não é na minha vida sendo a mulher do conde e portanto eu era a mulher da quinda do conde não é? portanto e e eu digo vocês vêm todos atrás de mim e pedi aos jardineiros vou abrir 10, 11, 12 anos e vinham com professores? não os professores não havia telemóveis não é nada não é? eles vêm sozinhos saltam o muro e e e vão para o lago e eu vou ter com eles ao lago e com os jardineiros e mandam-nos um para ali outro para ali outro para ali outro para ali outro para ali e eu pego desse pau e digo mas vamos fazer uma coisa o que é que vocês querem? é uma festa o que vocês querem? quero ficar um dia de festa e tinha estado o Mário Soares e o Juan Carlos de Espanha vinham vindo a Serralves nesse princípio há fotografias disso era a comissão instaladora não era ainda a fundação e vieram visitar o Juan Carlos veio a Portugal e veio ao Porto e Serralves começou a ser um sítio incontrolável de receber toda a gente já estava a casa aberta? já já estava a casa aberta mas o Soares já não vinha? não me recordo se era a primeira vez que ele veio não sei não sei se era o Juan Carlos era de certeza a primeira vez que veio e eu disse para eles vocês sabem o portão por onde entrou o Mário Soares e o rei de Espanha foi para aquele portão do Comas da Costa vocês não entram pelo muro vocês têm que entrar pelo portão do Presidente da República e dos Reis é por esse portão que vocês vão entrar vamos fazer uma festa eu não sabia o que estava a dizer mas vamos pedir à vossa professora se ela deixe vocês vêm comigo então vamos fazer assim e pus os miúdos a bater palmas e a dizer queremos festa queremos festa e então subi saí pela rua fora à rua de Lordelo os jardineiros uns à frente outros atrás a fechar e fui a entrar no portão da escola e quando dentro do portão da escola está os professores todos à porta da escola a verem-me os miúdos creia-nos festa creia-nos festa e eu senhora professora Maria do Carmo Vareta já os conhecia autoriza a que a gente faça uma festa então vamos combinar um dia e eu vim-me embora com que o compromisso foi uma festa para os miúdos encerrá-los foi assim que nasceram os espantalhos os espantalhos nasceu disto tinha que fazer uma festa tinha que cumprir a minha promessa com os miúdos depois fomos chamar foi o Leonardo Coimbra a escola francesa e o outro qual foi a quarta escola não foi o Garcia Aldoar há uma quarta escola também Torrinha Torrinha escola francesa Leonardo Coimbra e como é que não me lembro da quarta escola agora e uma quarta escola como é que lembrou dos espantalhos olha a América a América tinha comprado um livrinho na América chamado Sequer Krause que era uma maravilha fotografia estes espantalhos e depois fiquei sempre muito ligada a esse livro Sequer Krause e achei que era a Teresinha havia aqui a Teresinha o senhor Júlia havia aqui este ambiente rural e era preciso deslocalizar porque o meu gabinete era na casa e era preciso vir ocupar este espaço que estava todo na mão do Júlia do Júlia e da Teresinha e portanto eles não precisavam deste espaço todo para viver porque começamos olha este espaço foi dos primeiros que eles libertaram para nós depois libertaram o Seleiro porque eles tinham de ter libertado tudo isto no dia em que o Estado comprou mas como nós pedimos que eles ficarem depois ficamos com a missão estadunidora com essa negociação para fazer e contratá-los a Teresinha depois foi contratada o senhor Júlio nunca foi contratado parece-me a gente o senhor Júlio pagava em horas de trator ele tinha um trator e ele fazia horas de trator e portanto era pago os serviços dele em horas de trator a Teresinha foi contratada para os serviços educativos parece que foi assim porque a Teresinha era uma mulher de uma sabedoria extraordinária tinha a segunda classe acho que não estou a enganar era uma mulher de uma sabedoria extraordinária e portanto depois encontrei aqui um carpinteiro que vivia no bairro e juntei os dois e começamos a ver como é que ficamos espantados depois tive um encontro extraordinário com a minha colega Conceição Lopes tomamos posse na Universidade de Aveiro no mesmo dia ela era a área da área da comunicação eu dava aulas em Lisboa mas quis sair de Lisboa e vim para Aveiro e na altura havia a mobilidade de professores foi muito fácil e portanto vim dar aulas para Aveiro para o Departamento de Ambiente e Ordenamento e no dia da tomada de posse com o reitor vamos tomar posse com o reitor assumir o compromisso de funcionários públicos que serviremos o Estado tal 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 e conhecemos e começamos a falar e ela perguntou o que é que eu era a Sofia disse que era a sobrinha portanto começamos a conversar e a seguirmos as duas pelas boas com o boi na mesma carruagem e ela explica melhor o que é que ela faz e eu disse olha eu tenho um problema eu estou na comissão instaladora de Serralos se calhar podia-me ajudar porque eu precisava de alguém da área da comunicação da animação mas eu não sei fazer isso e ela era da área das artes e da comunicação comunicação e arte ela tinha sido educadora de infância e portanto veja durante 11 anos fizemos até que depois não quiseram mais e encerraram o programa foi-me a pena eu tenho muita pena que Serralos tenha fechado esse programa porque era um programa eterno porque os espantalhos eu não sabia isto foi eu costumo dizer que eu tive uma ideia genial na vida uma que foi os espantalhos porque os espantalhos aquilo é uma projeção de nós próprios portanto aquilo atrai a todos aquilo era tão impressionante que os professores adoravam fazer eles os espantalhos e a gente depois percebia a Conceição e eu punhamos aqui depois a Teresa Marques também tem aqui um papel muito importante e a Maria Marques de Aguiar a Isabel Keller a Terzinha sempre colocamos e a gente diz olha isto foi feito pelos professores não isto foi feito pelos alunos e às vezes eram iguais aos professores os professores projetavam-se naquele objeto e portanto aquilo era um verdadeiro crescimento dos professores com os alunos incrível e portanto havia uma ligação uma apropriação de serralvas pelos espantalhos das pessoas que constituem esta comunidade incrível quando a Mariana Rola agora diz tem aqui uma fotografia com serralvas eu tive um aluno caros dias que um dia me veio dar e disse a professora queria lhe dar uma coisa e vem-me dizer ele miúdo loirinho agarrado a um espantalho eu guardo essa fotografia ainda hoje foi meu aluno na Universidade do Porto já no século XXI e depois vem-me dar a fotografia dele agarrado a um espantalho ele miúdo com 11 anos porque aquilo foi um projeto que depois teve uma repercussão enorme no país todo porque a gente depois começou a chamar todo o sítio e porque aquilo era um ano inteiro aquilo prestava-se e portanto havia ali algumas dificuldades pedagógicas porque a gente fazia colocávamos os espantalhos com umas turmas e depois quem vinha queimar os espantalhos já eram outras turmas que iam mudar o ano letivo e isto teve que ser muito trabalhado com os professores porque quando eles vinham queimar não eram os espantalhos deles que eles estavam a queimar eram de outros e havia de ser outros que iam queimar mas só que os miúdos faziam uma coisa queimavam não eram todos e depois vinham pôr as cinzas nas hortas portanto e depois vinham esses miúdos vinham acompanhar o crescimento dos feijões dos rabanetos e isso e portanto era um ciclo incrível e depois esses miúdos que eram jardins de infância já participavam também a fazer os espantalhos mas nós desde o princípio que integramos havia aquela associação de surdos múdos que é onde está atualmente a Misericórdia do Porto o IPO do Porto sempre connosco com os miúdos com os equipamentos com os sessores com tudo vinham portanto fizemos sempre disso um processo um projeto de inclusão social claramente com as escolas e e e e por nós com uma componente pedagógica fortíssima tínhamos muitos artistas a gente a convidava a Teté para vir à festa e a Teté vinha à festa a gente convidava o Luís de Matos para lhe se passear no meio dos miúdos era o máximo o Luís de Matos no meio dos miúdos a Rosa Mota e eles vinham generosamente mecaninha-lhes coronada eles vinham e passeavam-se no meio eles só vinham para isto vão-se passear no meio dos miúdos era tudo a pedir autógrafos percebam então a Teté foi um sucesso depois subiam ao palco o Luís de Matos então pronto vou me amarar destes três agora e não estarei a ser justo para tantos que colaboraram e que generosamente desprezentosamente vinham o Gerardo Castelo Lopes ficou num envolvimento emocional e produziu aquele livro incrível de fotografias mas houve uma exposição porque aquilo tinha que ver com o nosso ciclo da vida nós nascemos nós reproduzimos e nós morremos a dimensão do poderismo tudo a própria escola inglesa aderiu porque eles tinham o Guy Fawkes Day e aderiram e iam cá fazer o seu dia especial a gente só queimava depois da escola inglesa cá estar e portanto aquilo foi era um ciclo das estações aquilo é que deu origem portanto isto permitiu dinamizar aqui em baixo é uma pena porque enfim este espaço aqui esta hoje tem uma obra de arte instalada pronto aqui é da como é que ela se chama artista agora que é o nome dela portanto mas aquilo era o grande espaço onde tudo acontecia agora faz-se as festas do outono e tudo isso que é no mesmo espírito e esses ralos em festa veio depois substituir uns anos depois não é? pá e dois ou três anos depois fizeram-se ralos em festa os satutos têm duas figuras fundamentais por trás eu não sei qual é a primeira eu não sei qual é a primeira mas João Vieira de Castro que há muito pouco tempo e Vascairão e Vascairão fez parte era no mesmo gabinete de advogados um gabinete notável de advogados aqui do Porto em que e passa por eles conceptualmente e tem coisas incríveis tem coisas incríveis não é? o lado de não serem remunerados isso é fundamental portanto então se torna um lugar político algum político que já não está isso não acontece aqui julgo eu que não acontece não é? mas a cultura era esta portanto era mesmo com a administração trabalha todo graciosamente a comissão instaladora portanto os estatutos são reconhecidos durante o tempo a comissão instaladora são mas isso é feito pelo gabinete de Teresa Gouveia é nós não quer dizer vimos as pessoas eles vêm cá não é? o convite ao Cisa Vieira tudo isso foi quer dizer nós pois éramos os intercutores também não é? mas os estatutos não tiveram nada a ver connosco eu é que tinha uma grande admiração pelos estatutos e depois quando o Cisa faz o portanto a Teresa Gouveia é uma decisão na Secretaria de Estado da Cultura na Direção Regional de Cultura peço desculpem António Cardoso com portanto João Diogo Apendorada Fernando Pernos Jorge Araújo e a Teresa Gouveia tinha chamado dois peritos estrangeiros o Rudy Fuchs daquele célebre museu holandês não é possível não me lembrar do nome agora e o Knud Jansen do Louisiana na Dinamarca e eles vieram os dois e os dois fizeram um longo passeio comigo no parque onde deveria ser o museu e ambos tiveram reações muito distintas mas convergiram numa eu costumo dizer que aprendi muito arquitetura paisajista com o Knud Jansen e o Knud Jansen disse e o Rudy Fuchs também os dois disseram isto são figuras iminentes da cultura europeia dos anos 80 e eles disseram que não da curadoria de tudo isso e eles dizem eu visitei ambos nos dois títulos depois posteriormente e eles disseram que a curadoria e ele disse que os dois disseram não se pode estragar o parque não se pode construir no parque e com as suas justificações muito distintas a solução do Rudy Fuchs era pavilhões distribuídos discretos no parque e não construir mais nada no parque para além da quinta que estava uma ideia fantástica mas a ideia que recolheu foi a ideia do Knud Jansen que foi fazer como exemplo de Luisiana Luisiana é uma casa de uma senhora chamada Luiz e ele é um industrial que compra aquela casa para fazer um museu e depois acrescenta todo aquele parque com aqueles arremuros com aquilo tudo extraordinário e sobre o mar lindíssimo e ele o que ele faz em Luisiana faz um museu a partir da casa e depois acrescenta o arquiteto Volk tem um W e agora não vou conseguir lembrar-me do nome dele Volkert que pena na Luisiana na Dinamarca norte de Copenhaga e o arquiteto um arquiteto já idade de uma dinamarquês de uma classe de uma categoria extraordinária pessoa muito discreta e então fazem um ensaio da expansão do museu para o jardim do século XIX para o jardim original da casa e com uma possibilidade de expandir para o parque terra lateral mas que seria desejável que nunca expandisse para o parque terra lateral porque percebeu as funções que tinha que assumir e portanto fazia-se a entrada na casa passava-se por baixo da capela no subterrâneo e entrava-se em toda uma nova ala que podia ligar àquilo que é hoje a casa Museu de Oliveira que era a garagem de Conde Vizela dos célebres Rolls Royces de Conde Vizela que era um volume enorme de construção e todo aquele sítio que tinha as árvores mais antigas do parque era para construir um museu e o museu devia terminar com uma grande janela sobre o lago onde ficava a cafeteria um sítio muito tranquilo e onde havia very good cakes para que as pessoas pudessem ver a arte contemporânea as pessoas não vão gostar da arte que vocês vão trazer para serralvos e para os habituarem no final deem-lhes um bom bobo e eles têm que caminhar pelas galerias este foi o primeiro conceito que foi desenvolvido depois quem era um arquiteto foi uma decisão da Teresa Gouveia todos concordamos que era o Cisa Vieira que se chamava eu sou a pessoa que mostra a casa a Cisa Vieira a casa e o parque que lhe explica a intenção e a encomenda do projeto o meu atrevimento e a minha ingenuidade e vou-lhe dizer olha esse arquiteto em construir aqui é aqui que vai construir veja o meu atrevimento dizer olha o Cisa Vieira onde é que ele tinha que construir mesmo ingênua mas ele pois quis ver a quinta toda e estávamos em frente à casa de costas para a casa e eu digo está a ver esse arquiteto o seu edifício vai aparecer ali a esconder a garagem do Conde Vizela e aquilo é cá dentro aquele telhado é cá dentro é esse arquiteto aquele com o seu cascó e tal é é e ele olha olha para a casa olha onde vai aparecer o museu dele portanto o museu ia aparecer ia-se entrar pelo Gomes da Costa fazer a alameda toda e o museu ia a casa ao lado este era o programa e o museu ia até ao lago e abria sobre o lago uma vista tranquila para as pessoas comerem um bolo depois de verem serem expostos à arte contemporânea e o Cisa diz olha para a casa olha para o telhado ao fundo para esta fonte se calhar a fonte não sei se vai deixar a fonte vai ser cedo se calhar oh Teresa vamos à horta outra vez ele nesse momento não houve a decisão como o museu era na horta ele não quis fazer a arquitetura dele ao lado da casa eram muito próximas acho que foi isto é um pensamento meu e eu fiquei com muita pena que o museu fosse construído na horta porque aqui era uma parte integral era um todo e eu só consegui explicar à administração porque é que não devia ser ali dizendo aquilo ao Jardin Potager tal e qual como ao Luís XIV de França tinha o senhor Jardin Potager Potager portanto nós estamos a destruir uma parte integral e tive o atrevimento de lhes dizer deviam ir a comprar a escola francesa e fazer um museu na escola francesa e a escola francesa que quer crescer negociar com a Câmara e oferecer-lhe outro terreno que era aqui a pastoleira e a escola francesa construia-se de novo e o museu era construído na escola francesa porque consta que a escola francesa foi quando o Comte comprou ele era casado com a loja e que não sei se isso já está investigado mas ele terá dado aquele terreno à escola francesa portanto não há escritura que demonstrisse portanto ele terá pago não se sabe bem a história ou não sei se já se sabe eu não a sei e portanto aquilo era claramente enclave e portanto fazia-se ali o museu e mantinha-se a prioridade intacta mas não tive sorte e enfim os argumentos eram outros e houve um movimento público muito grande ao qual eu não estive ligada porque nessa altura era presidente do Instituto da Conservação da Natureza e portanto não me ia ligar a movimentos desses não estive ligada a esse movimento mas mas fui defensora de uma outra solução da solução do Cnudiancen da solução do Cnudiancen quando quando o Cisa vem cá só os dois é um domingo amanhã está fechado ao público e somos só nós os dois é a comissão instaladora é porque a Teresa Gouveia quis começar a avançar com o projeto já já quando a comissão instaladora acabou eu fui-me embora tinha acabado a minha missão no parque ao fim desse ano e meio tinha acabado a nossa gestão era feita através do Fundo Cultural da Secretaria de Estado da Cultura e portanto eu entreguei os relatórios entreguei tudo uns dossiers com as fotografias todas já estavam já havia os espantalhos a funcionar tudo isso entreguei um dossier com isso tudo e isso agora adeus já estava já estava já estava o Conselho de Administração nós ficamos ali a fazer a transição não sei quanto tempo demorou e portanto estava acabado tinha acabado tinha acabado e o Conselho de Administração é imediato o Conselho de Administração portanto é criado eu não sei eu julgo que os estatutos da Fundação dizem o Conselho de Administração não dizem portanto quando é criada a Fundação toma posse não sei se toma posse acho que depois houve aqui uma tomada de posse com a Administração acho que houve não me recordo não me recordo mas nós passamos a pasta ao Conselho de Administração João Diogo a pendurada e eu e o Fernando Pernes só que eles convidam o Fernando Pernes para ficar e depois a seguir convidam-me a mim também para ficar e eu fiquei ali nunca cheguei a sair porque não havia ninguém para me substituir tinha dado-me trabalho a montar isto tudo a fazer a recuperação do parque já estava constituído o Conselho de Administração não, não, não nunca estive o Conselho de Administração não eu era da Comissão Instaladora e depois portanto a propriedade de Serralves foi gerida durante um ano e meio pela Comissão Instaladora do Museu Nacional da Arte Moderna e depois é que vem a Fundação de Serralves já com esse nome e vem com esse nome e já com o Conselho de Administração nomeado claro que a gente não se foi embora no dia seguinte a gente ficou ali fazer umas reuniões não, não, não eu saio para o CNF eu vou para o CNF três anos depois ou assim ou quatro anos depois eu não cheguei nunca a sair eu fiquei primeiro numa espécie de assessoria ao Conselho de Administração mas depois o Conselho de Administração entendeu contratar uma diretora-geral um diretor-geral aliás eu cheguei a concorrer a esse lugar também embora eu não o quisesse porque a minha vida não era essa a minha vida era na universidade não dava mas eu cheguei a concorrer a esse lugar e concorri para poder dizer umas coisas ao Conselho de Administração fui um bocadinho apanhei isto de surpresa e foi um momento engraçado e o Conselho de Administração pediram eu codifiquei portanto uma assessoria direta ao Conselho de Administração e depois quando veio a diretora-geral eu passei a diretora do parque quem foi para a direção-geral? o Dete Patrício esteve cá como já ouviu falar dela esteve cá mais de 20 anos e a Teresa ficou como diretora do parque? e eu fiquei como diretora do parque só que quer dizer não era a tempo inteiro porque eu estava em Aveiro e aí vinha portanto foi e é nessa altura que começa depois neste restauro? começa nessa altura está cá a trabalhar a Teresa Portela Mar que já falou com ela não já e foi aqui uma peça instrumental também ela depois vai estar para a Inglaterra a certa altura e a Teresa a Teresa comigo enfim fizemos toda a primeira intervenção do parque porque repara a família da Elfim Ferreira tinha feito uma piscina no meio da Jardim Central uma das fontes tinha sido transformada portanto tudo isso foi refletir fizemos quartos para poder abrir ao público não havia quartos de banho construímos os quartos de banho no campo de tênis a horta estava a funcionar estava tudo portanto foi preciso fazer a horta deixou de fornecer o Hotel Infante Sagres e passou a ser hortas pedagógicas também nessa altura o Laranjal se você tem a questão do parque então já podes já assumir a vigência como diretor não, começou eu comecei logo eu comecei logo a fazer o plano de gestão não fiz logo ainda a Comissão Estadoura fiz o plano de gestão para o parque depois é que a Teresa Marques tinha sido minha aluna em Lisboa e ela veio para o Porto que era já uma distinta aluna e de muita qualidade e fui e convidei ela veio fazer o estágio aqui ela fez o estágio aqui em Serralos comigo a outra questão que tem nada a ver com a chateada com os bootcates com os bootcates ah, um bootcate no final essa estratégia é uma estratégia de germinar assim no fundo quer dizer usar o parque também como uma produção uma produção para aplicar sem dúvida nenhuma eu logo depois naquelas primeiras reuniões com a Teresa Gouveia que não foram muitas porque ela delegava imenso ela não depois não interferia deixava a gente muito interessante uma forma de trabalhar primeiro um bocadinho então quer dizer é evidente que a Secretaria de Estado não estava disponível para responder olha e agora abrimos aquela porta ou fechamos aquela a gente era a Comissão Estadual tivemos que aprender os três tivemos que nos entender não havia ninguém quem presidia era o vice-governor civil ele é que presidia ele era o representante do Estado aqui depois é que passou a ser o João Diogo Alpendurada e João enfim o Fernando Pernes e o Jorge Aru já morreram há anos largos João Diogo Alpendurada não ainda pode testemunhar porque ele era o diretor do Regional de Cultura e portanto agora perdi-me o que eu estava a dizer vamos falar de estratégia e logo nessa altura claro que lhe falo olha é preciso meter no orçamento dinheiro para alimentar os cães e para o veterinário não sei o que ficaram todos a rir para mim então o Fernando Pernes ficava o Fernando Pernes ficava pernido assim o que é que acha o Sr. Professor perguntava-lhe o Sr. Professor somos três nós temos que decidir tudo também tenho que perguntar o que é que eu acho da Vieira da Silva foi muito engraçado a Comissão foram uns tempos incríveis incríveis e depois eu logo comecei a falar isto é um lugar de exceção para a conciliação da arte e da natureza logo percebi oportunidade que isto era depois daquela criatividade dos empresários daquilo tudo arte e natureza e portanto acho que essa matriz ficou essa matriz é fundacional é fundacional é transversão é fundacional é transversão isso vem desde aí isso vem desde aí vem desde aí vem desde aí essa essa ideia da arte portanto os espantalhos foram mídia para isso por excelência não é? porque toda a gente vinha toda a gente vinha assim que balanço como diretora do parque este restaurante foi ao mesmo tempo um restaurante incrível quer dizer é certo que é sempre uma espécie de neighboring story mas foi incrível lugar neste parque não é? porque apesar de ter um lugar de 70 anos 80 anos é? é também o parque tinha 60 anos os liquidambres tinham 60 anos e o dobro da minha idade e e portanto havia outras áreas mais antigas tinham a sua visão hã? qual era a sua visão? podia ter feito tudo percebi que era que era preciso recuperar aliás nesta sala instalei um centro um centro de arte de jardins depois a administração não quis queriam outro não queriam esse percurso não queriam assumir mais um encargo mas eu instalei aqui com livros com projetos fundacionais do restaurante de jardins históricos eu atualmente presidi a a ciência de jardins históricos e tudo isso começou aqui em Serralos em Serralos foi uma escola de jardins é que houve outra pessoa importante que era um grande amigo é um grande amigo da Teresa Gouveia António Lamas que era Diretor-Geral de Património Cultural está aqui toda uma convergência de pessoas que se encontram eu conheci o António Lamas aqui em Serralos porque a Teresa Gouveia que me apresentou e o António Lamas Diretor-Geral de Património Cultural na altura havia uns programas de formação muitos programas de fundo social europeu e ele na Direção-Geral de Património com Isabel Henriques criou vários cursos de formação de jardineiros e fizemos sede aqui em Serralos na altura era Secretária-Geral da Asociação Portuguesa dos Arquitetos e Paisagistas e fizemos um protocolo com o professor Caldeira Cabral ainda e a partir de Serralos começamos o restauro em Tibens o restauro de Montserrat o restauro do Mosteiro de Jerónimos o restauro do Jardim Botânico da Ajuda o restauro da Casa de Ramalde e o restauro do Jardim Botânico do Porto três estagiários arquitetos paisagistas de Évora e de Lisboa em Lisboa e três aqui a Norte e fazíamos alfobos de plantas que iam para os vários sítios e levava no meu carro os alfobos de plantas aqui feitos para começar a repor esses seis lugares que entraram nesse projeto de reparação dos jardins históricos que tinha por base os cursos de formação do Fundo Social Europeu a formação de jardineiros e isso tudo foi feito a partir daqui com o Sr. Augusto e assim começamos o restauro destes seis lugares de Portugal com a Associação Portuguesa Arquitetos e Paisagistas a partir daqui nessa altura a gente quando é novo tem muita energia realmente é tão impressionada mas havia tempo para isto tudo a filha do Sr. Augusto contávamos a filha dos escursos mas também das experiências com os jovens que lhe montaram depois eu metia OTJs naquela altura havia ocupação de tempos jovens no verão e eles é que faziam a segurança do parque não havia empresa de segurança e nós formávamos OTJs E a sua visão do parque era no fundo que sabe no sentido de organização desse lugar respeitando a sua matriz de capital e o lugar o que é que pensava? Pensava que a responsabilidade de um lugar de poucos para um lugar de muitos este é um lugar de poucos era o lugar do Conde de Vizela e da Relóis e dos seus muitos empregados que tinha à casa eles não tinham filhos a mulher do Eurico Cabral que era fotógrafa e era sobrinha de Conde de Vizela e que foi um grande informador para nós sobre Serralos o tema de Conde de Vizela deu um espólio incrível a Serralos o Eurico Cabral a Filomena se dizia o Xanadu do Conde de Vizela e portanto tinha sido um espaço muito exclusivo ela andava com os seus Rolls Royce nas avenidas de Serralos que está a ver depois vem a família Ferreira ele vende a Delfim Ferreira num gesto de confiança ele não queria vender mas tinha que vender tinha problemas muito grandes na fábrica de Rui Zela e portanto ele vende a outra industrial do texto podia ser a que lhe merecia confiança e vende a Delfim Ferreira não se escolhe a Delfim Ferreira para comprar comprou por 27 contos ou assim uma coisa não sei depois o Estado comprou por 600 mil contos e ele faz o Delfim Ferreira tem quatro filhos aliás quando me é mostrado o salão o senhor Delfim Soares diz-me aqui era a dona Maria Alice toca violoncel as filhas umas tocavam música outras eram a dona Sílvia e isto portanto recordava isso e portanto não era uma família muito grande eram quatro filhos mas viviam aqui o Delfim Ferreira morre já não sei em que ano a viúva morre aqui na casa e portanto eram poucos também não era davam festas grandes de facto e há essa memória que eu tenho de receber em Margot Fonten e Nureeve não é portanto mas tudo esta casa proporcionava não é quando vem eu julgo que quando a rainha da Inglaterra vem o carro onde ela é conduzida é o carro do Conde Vizela não é o governo civil vem é o carro está a ver portanto sempre foi Serralves de uma forma muito discreta elitista sem dúvida mas sempre fazia estava aberta esta dimensão ao mesmo tempo é interessante e portanto quando abríssemos a porta do parque a todos e foi difícil de gerir mais de um ano sem abrir o parque ao público havia muita contestação porque é que o parque não é o parque é nosso mas a gente tinha que não era possível não havia condições foi preciso fazer pavimentos quartos de banho tudo etc sinalizar e portanto era abrir um lugar todos tive sempre muita consciência mas como é que se mantém um lugar de poucos e até tínhamos uma coisa nós ao domingo de manhã só só abríamos para visitas guiadas ou visitas ao parque para que as pessoas pudessem experimentar o parque como o seu no Conde Vizela tinha concebido isso hoje é impossível mas havia nós tínhamos na referição do horário para que as pessoas viessem e sentissem o parque como o Conde Vizela o sentiu mas como sendo seu a oportunidade a felicidade que ele tinha tido na vida de ter podido ter feito isto e eu tenho a certeza que ele tinha a consciência de fazer um legado para a história tenho a certeza tenho essa convicção profunda e o Delfim Ferreira soube mantê-la assumiu esse compromisso portanto eu Tereza enquanto recebendo a Quinta a sua gestão ainda tendo o jardineiro do Delfim Ferreira o Sr. Souza que foi fulcral também porque sabia muitas coisas e estava um bocadinho esquecido para o lado mas tinha uma memória incrível e através dele conseguimos recuperar muita coisa e portanto um lugar de poucos para um lugar de muitos e se perdeu-se mas acho que hoje não quer dizer eu acho fantástico o parque que tem obras de arte mas acho que é demasiado vulgar para este parque as obras de arte que aqui se têm colocado e mesmo as pessoas adoram outro e top walk mas há tantos sítios para andar em passadices nas copas das armas tenho pena quer dizer gostaria que isto fosse apesar de tudo e agora há muito mais construção com o museu a expansão do museu mas a possibilidade num centro urbano ter uma propriedade intacta mesmo que lhe tenham tirado a horta em que o cidadão comum as escolas todos podemos vir e sentir como nosso acho que é insubstituível e não há muitos lugares como estes que oferecessem essa possibilidade é a última quinta de recreio da cidade de Porto alguma outra quinta de recreio era comparada? sim a perlada mas a perlada eu assistia à divisão da perlada com a autostrada pertence à Santa Casa da Misericórdia mas não combina esta dimensão com o embarque sim, sim completamente a perlada e Vilar Dallan talvez no Porto houve outras quintas uma quinta fabulosa que era a quinta do Prado que hoje é o cemitério do Prado de Repouso por exemplo a quinta do Bispo há até sido uma quinta extraordinária mas essas memórias já se perderam agora daquilo que ainda era possível naquela altura nos anos 80 a autostrada a via de Cintura Inter não tinha dividida perlada ao meio a perlada era o outro património verdadeiramente incrível tem também esta dimensão rural tem só que esta esta tem uma coisa que mais nenhuma tem que é isso que lhe dá a distinção mundial isto singulariza é o seu jardim Ardeco que a maior parte dos jardim Ardeco foram destruídos depois da guerra e este mantém-se este homem vai a uma exposição quando vizial vai a uma exposição em 1925 em Paris faz as suas opções estéticas digamos assim implementa-as entre as duas guerras durante a guerra ele tem dificuldade em importar as coisas que ele queria para a casa as portas e coisas grandes não chegavam estavam retidas nos portos de mar etc ele consegue trazer e o Delfim Ferreira embora tenha trazido o Doná para fazer a redecoração da casa a casa era uma casa fria a casa tinha aquecimento central o Delfim Ferreira não lhe põe lareiras mas coloca lareiras falsas não é para dar um ar mais quente de casa está a ver isto era uma disrupção muito grande em relação aos modos de vida da sociedade burguesa de Porto era muito à frente e portanto o Sr. Jardim foi muito à frente também já feito um período um bocadinho tardio salvo e chega intacto até nós hoje e por isso é que a gestão o parque tem que ser gerido mas permanentemente o projeto de recuperação e restauro nunca pode ser abandonado num sítio como este se queremos manter o espírito legal se não o queremos perder e é uma pena perdê-lo ou se encontrar a serralos no mundo internacional ou não sim claro repare os Estados Unidos têm vários serralos não é não com esta carga que eu conheça não com esta carga das artes decorativas por exemplo os jardins de Longwood Gardens são construídos por aquela família de Uppon do Wilmington no Delaware tem tudo a ver com isto os jardins californianos também portanto aqui há uma cultura americana porque o Jacarebert tinha de fazer esses jardins na América só que os jardins do Jacarebert na América estão destruídos são urbanizações a maioria e os jardins de presidentes privados e portanto havia essa dimensão portanto eu estou a falar da modernidade e em particular das artes decorativas é muito raro é muito singular ter chegado intacto desta forma o Greber fez o jardim botânico de Monterreal por exemplo e a gente chega ao jardim botânico de Monterreal e se lhe me disseram olha isto é o jardim do Greber e se conhecer Serralos percebe que é percebe que é mesmo a linguagem é uma obra mais tardia dele dos anos 50 ele era arquiteto e urbanista não é? o Greber é a sua vivência aqui em Serralos foi vivendo contatos nutricionais ai sim relativamente o que achas a senhor era de Serralos sim na altura o parque tinha um conselho consultivo com duas personalidades notáveis estrangeiras que era a professora Carmen Anhon de Madrid talvez ainda é viva hoje já com muita idade mas é talvez a maior que se pede internacional europeia seguramente que é da arte de jardins e do restaur e o professor João Martim que era um professor inglês professor americano dos Estados Unidos e vinha uma vez por ano e dava-nos essa consultoria e ajudava-nos a fazer a projetar o parque e a afirmar essa diferença essa singularidade do parque portanto para termos vozes internacionais quer dizer quem era eu para dizer que isto era singular alcançou-se porque repara houve várias fases de restauro do parque com a Teresa Marques fiz a primeira fase com a Teresa Marques a segunda fase e depois houve um novo projeto de restauro que foi liderado pela professora Aurora Carapinha e pela Cláudia Taborda e depois pelo Vítor Benamar Diniz foi uma segunda intervenção que fizeram anteriormente fez o Gomes da Silva o projeto do museu e depois eu voltei para Serral anos depois era professora faculdade de ciências e diretora de jodim botânica que me lhe daram para vir graciosamente a pedido do presidente Gomes de Pinho e depois ainda voltei já a convite da Ana Pinho quando houve aqui uma fase difícil de transição e ainda voltei portanto eu estive aqui duas vezes à frente tive três vezes à frente do parque três momentos diferentes mas portanto o parque já tem tido vários restauros agora acho que há muita manutenção mas há pouco recuperação pouco restauro e os dois processos deviam e Serralvos notabilizou-se por isso por exemplo a Fundação Benetton em Itália logo compreendeu o lugar de Serralvos e até vieram a Portugal o prémio Benetton teve para ser dado a Serralvos mas foi ofendido a Tibens foi muito bem dado o júri decidiu mas tiveram grandes hesitações nos anos 80 Tibens é premiado nos anos 80 pela Fundação Benetton o restauro o processo em curso e o lugar e o lugar e a hesitação foi ali e Serralvos e depois foi para a Tibens e foi bem porque Serralvos tinha mais o que é de ter prémios é uma comunidade muito mais concentrada na organização de desincheir do mundo que o parque de rádio esta jardins históricos restauro jardins históricos isto não é o parque da cidade o parque da cidade também já é um jardim histórico hoje mas não é fazer um parque para o público isto é uma quinta privada arrodeada de muros chegaram a querer deitar abaixo os muros de Serralvos para o público infelizmente a administração nunca permitiu isso devia-se fazer a ligação com a parlada com certeza mas isso há outras formas de o fazer o que é que significa um lugar de poucos para um lugar de muitos e é sempre uma eu acho que Serralvos é uma eterna possibilidade de um lugar de mais